Vem ao Sotão Encantado Coelho Sabidinho! Sabidinho! Ah, você está aí? Bom dia, Tio Gil! Bom dia, Sabidinho! Bom dia, pessoal! Olá, amiguinhos! Tio Gil, por que você chamou o Sabidinho? Para entregar um cartão postal que chegou para ele de outro país. Puxa! De quem é, Sabidinho? Vamos ver. Vejam só! É do meu querido tio Coelho Pula Pula! Ele viaja pelo mundo, sabiam? O que ele diz, Sabidinho? O que ele diz? Pepe, vamos ser educados e esperar o Sabidinho nos contar. Oh, querem saber o que ele diz? Queremos! Bem, ele diz que está no cruzeiro oceânico, divertindo-se muito, conhecendo pessoas de outros países. E... Ele quer nos visitar em breve! Vejamos, ele diz que vai chegar aqui... Exatamente! Fuge! Que ótimo! Ainda não conhecemos o Coelho Pula Pula? Ele é um coelho muito interessante. Ele diz também... Estou aprendendo algumas das danças locais dos países que visito. É muito divertido e me mantém em forma. Carinhosamente, Coelho Pula Pula. Puxa! Mal posso esperar para conhecê-lo, mas Tio Gil, existem danças diferentes em outros países? Existe sim, Pepe. Os países possuem suas danças tradicionais. E muitas delas se tornam populares no mundo inteiro, como o tango, da Argentina. A falsa, da Alemanha e da Áustria. E o rock and roll da América! É por isso que nós temos tantas danças diferentes pelo mundo hoje em dia. Ah, já entendi. Você pode nos mostrar algumas, Tio Gil? É claro que sim! Olhe bem para isso! Quero dançar, dançar sem parar E com balanço rodar e rodar Tirando os meus pés do chão Com alegre animação Na batida da canção Quero dançar, dançar E com balanço rodar e rodar E com balanço rodar e rodar Tirando os meus pés do chão Com alegre animação Na batida da canção Quero bailar a rumba E a bossa nova sim Eu vou cair no samba Eu vou cair no samba E até a foca é divertida para mim Quero dançar, dançar Sem parar E com balanço rodar e rodar Tirando os meus pés do chão Tirando os meus pés do chão Com alegre animação Na batida da canção Quero dançar o tango E o tchá-tchá-tchá legal Vou sapatear no fandango E a quadrilha é mesmo sem igual Quero dançar, dançar Sem parar E com balanço rodar e rodar Tirando os meus pés do chão Com alegre animação Na batida da canção Quando a balsa me leva Me sinto tão leve Como um pássaro solto no ar Quero dançar rock'n'roll Nessa batida eu vou E a ginga do twist é demais Quero dançar, dançar Sem parar E com balanço rodar e rodar Tirando os meus pés do chão Com alegre animação Na batida da canção Na batida da canção Na batida da canção Ufa, que divertido É um ótimo exercício também É sim Bom, se me derem licença Gostaria de guardar o selo do postal Para incluí-lo na minha coleção de selos Certamente, Sabidinho Tchauzinho Tchau, Sabidinho Sabe, colecionar selos É uma boa maneira de aprender Sobre os países ao redor do mundo Tio Gil, de que tamanho é o mundo? Tá aí uma boa pergunta, Pepe Que tal dar uma olhada Num globo muito especial E descobrir isso? Um globo especial? Opa! O mundo é muito grande, Pepe E tem muitos climas diferentes As áreas próximas aos polos norte e sul São muito frias E quanto mais perto se chega da linha do Equador Que fica no meio da terra Mais quente fica Algumas áreas do mundo são desertos secos Com pouquíssimas plantas Enquanto que outras Tem muitas plantas, árvores e verde Como as florestas da África E da América do Sul E a maior parte da terra Está coberta de água Os oceanos Uxa! E Pepe Há mais de 5 bilhões de pessoas no mundo Que vivem em quase 200 países diferentes E falam cerca de 3 mil línguas e dialetos diferentes Incrível! Deve ser emocionante viajar pelo mundo como o coelho pula-pula É mesmo! Deve haver tantas pessoas para conhecer É... Tio Gil! Depois de toda essa dança Estou meio cansado Posso tirar uma soneca? Claro, Pepe Descanse nessa poltrona confortável Obrigado, Tio Gil Puxa, que rápido! Ele já dormiu E olhe só A sua perna está mexendo Ele deve estar sonhando O que será que ele está sonhando? Isso é tão emocionante! Vamos viajar pelo mundo afora! Segura! Soltem as amarras! Segurem-se! Aqui vamos lá! Yeeey! Que divertido! Vamos viajar pelos 7 continentes, Tio Gil? Vamos sim! Quem sabe me dizer quais são os 7 continentes? Deixa-me ver Europa, Ásia e África América do Norte E América do Sul Austrália E Antártida Pelo mundo afora Qualquer país Todos querem cantar Uma canção feliz Não importa a raça De onde você vem Seu sorriso vai Vem pra alegrar alguém O que nós comemos E a nossa roupa São diferentes Mas agulha a gente É um amor Que faz o mundo girar Onde quer que você vá? Na Europa Temos muito leite Queijo, vinhas e pô Mares e industrias A museus e antigos Cuida de sem ter fim E eu gosto de torta De carne E de talharim A Ásia é o continente Em que fazemos computadores Brinquedos e roupas Muito bem Comemos macarrão e peixe E muito arroz também Quem visitar eu sei que vai gostar Temos na África Elefantes e nocerontes Girafas e zebras Há desertos e florestas E no sul há bastante Extração de ouro e diamantes Pelo mundo afora Em qualquer país Todos querem cantar Uma canção feliz Não importa a raça Onde você vem Seu sorriso faz Vem pra alegrar alguém O que nós comemos E a nossa roupa São diferentes Mas agulha a gente É o amor que faz o mundo girar Onde quer que você vá Na América do Norte Há muita plantação Temos cultura de trigo Milho e algodão E há cidades grandes Muita população Que gosta de chino, burro E torta de maçã Na América do Sul De Norte a Sul se vê Madeira, seringueiras, cacau e o bom café Gostamos de dançar Com muita animação E o que mais comemos É arroz com feijão Aqui na Austrália Há muitos cangurus Emas e coalas Há carneiros pelos campos A pasta E por ser uma ilha Há muita água do mar Pelo mundo afora Pelo mundo afora Pelo mundo, mundo afora Mas quem é que vive na Antártida? Um ano inteiro está congelada É frio demais pra que alguém não exista Só há pinguinhos, sul, colares, cientistas Pelo mundo afora Em qualquer país Todos querem cantar Uma atração feliz Não importa a raça Onde ou de você vem O seu sorriso vai sempre Alegrar alguém O que nós comemos Se a nossa roupa São diferentes Mas algo une a gente É o amor que faz o mundo girar Onde quer que você vá É o amor que faz o mundo girar Onde quer que você vá Onde quer que você vá Ô, tio Gil Onde está o balão? Balão? Mas que balão, Pepe? O balão dirigível Ô, eu devo ter sonhado Estávamos viajando pelo mundo afora Num balão E o sabidinho também estava junto E onde fomos? Viajamos pelos sete continentes E aprendemos que Apesar das pessoas serem diferentes Todos compreendem o amor E retribuem um sorriso É bem verdade, Pepe? Tio Gil Sim Me ensina a desenhar um balão Por favor Excelente ideia Quer aprender também? Para começar Faça um círculo assim Agora Façamos uma pequena cesta E linhas Para prender a cesta Ao balão Agora Vamos decorá-lo E você Pode decorar o seu balão Do jeito que quiser Divertido, não é? Quase terminamos Terminamos Por último Colorimos o balão Azul aqui Vermelho Laranja na cesta Amarelo E agora Roxo Terminamos Lá vai ele Ei E lá vai o meu também Muito bem, Pepe E agora Que tal darmos Uma entradinha No armário das fantasias Para vestirmos Trajes de vários países Boa ideia Que legal Vejamos o que acontece Olha quem Chegou o pessoal Ué Onde está Tio Gil E o Pipi? Estavam aqui Agora há pouco Eles estão no armário Das fantasias No quê? No armário das fantasias Impressionante Tio Gil e Pepe Permita-me apresentá-los Meu querido tio coelho Pula-pula Tio Pula-pula Meus grandes amigos Tio Gil e Pepe Olá Prazer em conhecê-los Prazer em conhecê-lo também Ouvimos falar muito do senhor É sim Bem-vindo ao sótão encantado Senhor Pula-pula Oh, por favor Nada de formalidades Podem me chamar só de Pula-pula Por favor Você gostaria de sentar? Por quanto tempo O senhor vai ficar conosco? Bem No momento Estou no meio De um cruzeiro oceânico E meu ladinho Está a fazer uma paradinha Então só terei tempo Para uma curta visita Ei, eu olho para ti Parece que também Tenho viajado Pelos sete mares É que eu acabei de sair Do armário das fantasias Que invenção mais engenhosa Posso ver Para o teu traje Que veste do México E a sua roupa Tio Gil É o que vi algumas pessoas Usarem na China Isso mesmo? Por favor Sinta-se em casa O Pepe e eu Vamos lhe preparar Um lanche bem gostoso Oh, quanto gentileza Então isto chama-se O armário das fantasias Pois não? Que engenhoso Nunca vi nada assim antes O tio Pula Pula Gosta de explorar É o correiro mesmo O senhor gostaria De experimentá-lo É claro que sim Aliás Que boa ideia Vamos lá É só fechar a porta Tio Pula Pula Está experimentando O armário das fantasias Extraordinário Meu traje é da Suíça E o seu é do Peru Puxa, isto é muito divertido Rússia Índia-americano Paquistão Polinésia Foi muito divertido Eu gostei de usar Trajes diferentes Obrigado, Sabudinho Consenso E que tipo de roupa Você está usando Tio Pula Pula Esta é minha roupa Para safari Sabem? Acabo de fazer Uma expedição à África Onde tive a grande oportunidade De ver alguns animais salvagens E vos digo que Foi uma aventura E tanto Inesquecível Conta pra gente Sobre alguma das suas viagens Com o Pula Pula Sim Com prazer E também tenho aqui Várias fotografias Esta terei Ao visitar a Índia Aqui estou no link Tashmahal E esta é do Grand Canyon Estado do Arizona Nos Estados Unidos Aqui estou Ao lado da famosa Inclinada Torre de Pisa Na Itália Que legal E esta é a da Grande Muralha Da China Tio Pula Pula Tio Pula Pula O que você mais gostou Nas suas viagens Pelo mundo? Bem, papé Devo admitir Que o que de mais maravilhoso Interessante E impressionante Que vi Não foram os pontos Turísticos do mundo Mas sim As pessoas Maravilhosas Que encontrei Aprendi que as pessoas São mais interessantes Que os lugares É isso aí Puxa Seria legal mesmo Saber dizer algo Em línguas diferentes Deixem-me apresentá-los A uns bons amigos Convidados meus É o grupo GeraSapo Eles cantaram Uma música Para mim Que me ajudou muito Vamos aprender A dizer Eu te amo Em outro país Em outro país Em outro país O sul da França Apaixonados Um casal De namorados Diz A garotinha italiana Bebeia os cachos Da irmã E diz De mãos dadas No Brasil A mamãe A filha Sorriu E disse Eu amo Você Opa E nos países Que falam inglês Eles dizem I love you Na Tailândia A sorrir A mãe põe os filhos Pra dormir E diz E emprestando Brinquedo De coração Menino russo A seu irmão Diz Lá na Grécia Com carinho A esposa Beijão Maridinho E diz E nos países Que falam inglês Eles dizem I love you Vamos aprender A dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo I love you Eu te amo I love you São outras formas De dizer Que eu Amo você Eu te amo Na Alemanha A garotinha Sentada com seu pai Guiatinha Diz Eu te amo Vejo o menino No Japão Toma a irmã Pela mão E diz O México A Argentina A bela mulher Latina E nos países Que falam inglês Eles dizem I love you Estão vendo? É assim que se diz Eu amo você Em outros países Do mundo Eu amo você Alguns são difíceis Outros são fáceis Mas mesmo se não souber O que dizer Seu amor Os outros podem ver Pois basta um sorriso Para se dizer Eu amo você Basta um sorriso Para se dizer Eu amo você I love you Minha nossa! Que barulho é esse? Não se preocupem É o meu despertador Programei-o para não me esquecer De pegar o navio Sabem? Sou meio distraído às vezes Então programa o despertador Para disparar Quando eu tenho que me lembrar de algo Sim Essa é uma boa maneira De ser pontual Pontual! Pontual! Palavra difícil! Estava ficando preocupado Que não teria uma palavra difícil Para hoje Oh! Mas temos tempo para isso Tio Pula 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 Você não vai perder o navio? Não, não, não Sabe? Eu sempre gosto De ter tempo de sobra Para fazer algo Para poder desfrutar de tudo Sem me preocupar Oh, que bom! Que bom! Vejamos Pontual quer dizer Estar na hora Não se atrasar Por exemplo Dizemos que o trem é pontual Se está sempre no horário Ou Alguém é pontual Porque está sempre na hora Obrigado, Sabedinho Temos que ser pontuais E não deixar as pessoas Esperando por você Não desperdiçar o tempo Das pessoas É ter consideração por elas Coelho Pula Pula Não queremos fazê-lo esperar Para que não se atrase Ora, pois Está realmente chegando A hora de ir Mas antes de partir Gostaria de tirar Uma fotografia convosco Pois não? Claro! Boa ideia! Venham! Que tal aqui? Mas quem vai tirar a foto Tio Pula Pula? Aham! Não se preocupe A máquina tira sozinha Preparo elas E corro para junto de vocês Um, dois, três Olha o passarinho Obrigado a todos E eu lhes mandaria uma cópia Quando revelar o filme Obrigado! Foi uma visita tão agradável Gostaria de passar mais tempo convosco Que acham de irmos todos Levar o Coelho Pula Pula Até o porto? Assim passamos mais tempo juntos Ora, mas eu não quero vos incomodar De modo algum Pula Pula É um prazer? Sim, vai ser legal Que ótimo! Muito obrigado! Então pessoal, vamos lá! Tchau! 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 Até a próxima, sobrinho! Tchau, tio Gil e bebê! Voltarei em breve! Lá vai ele! Tchau! Tchau! E é tão bom E é tão bom Temos amigos como vocês De todas as partes do mundo Se você não puder viajar pelo mundo Não se preocupe Há tantas coisas legais Para fazer bem aí onde moram Sabedinho e bebê? Que tal passearmos no parque? Opa! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!